Uma coisa que eu tive muita sorte de ter esse meu tio lá. Porque ele me ensinou a estudar. Ele me ensinou a estudar não como violino. Porque é uma coisa que a gente pensa. Ah, vou estudar violino. Você vai estudar a sua vida. Você vai reformular a forma que você estuda qualquer coisa. E foi com eu ter tirado uma nota baixa na escola e ele ser o diretor. Que ele falou. Ah, Cláudio. Foi mal de... Eu nem lembro. Vai, educação moral e cívica. Que coisa que não tem hoje. Não é assim, mas a matéria, né? Ser espala não é fácil. Como que faz pra chegar lá? E como faz pra se manter lá? Quanto e como nós devemos estudar o violino? Ele também conta como e quando ele aprendeu. Como é que se estudava violino de verdade? Com um tio dele que era diretor da escola que ele estudou. Pega papel e caneta que esse episódio tá cheio de ideias pra você anotar, hein? Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Em 2011, ele foi solista no Avery Fisher Hall Lincoln Center em Nova York com a Orquestra Bachiana. Formado em violino pela Liste Frantz Academy of Music em Budapest, na Hungria. Atualmente é espala de grandes orquestras. Duas grandes orquestras, que são OSUSP, Orquestra Sinfônica da USP, e Orquestra Experimental de Repertório em São Paulo. Já atuou como solista diante de várias orquestras, como na Sinfônica de Indaiatuba, Sinfônica de Minas Gerais, Sinfônica de Campinas, Municipal de São Paulo, OSESP, entre tantas outras. Também já foi espala da Camerata Fukuda e Orquestra Bachiana Filarmônica. Ganhou o Prêmio Eldorado de Música Erudita em 99, o mais importante prêmio de música erudita do Brasil. Venceu também concursos jovens solistas da USESP e Orquestra Experimental de Repertório por três anos consecutivos. Foi membro fundador do quarteto Camargo Guarnieri com Elisa Fukuda, Renato Bandel e Raíf Dantas. Gravou a obra completa de Oswaldo Lacerda para violino e piano, a convite do próprio compositor. Foi professor violino efetivo da Faculdade Cantareira de 2008 a 2019. Cláudio Micheleti, que prazer ter você aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Prazer é todo meu. Ricardo Sander, querido. Vamos lá. Cláudio, muita gente já te conhece, com certeza, né? Você é um cara muito conhecido, mas talvez pra quem não te conheça, conta pra nós aí. Vamos começar contando um pouquinho da sua história aí. Rio das Pedras? Rio das Pedras. Próximo a Piracicaba. Nasci em Piracicaba porque... Não tinha maternidade. É igual eu dava aula em Elias Fausto e os alunos de lá ou nasciam em Diatuba ou em Capivari, porque também não tinha. Exatamente. Ó, tá tudo ali do ladinho, né? Pertinho, é. Eu tomo um buca na intersecção ali. E aí, como que foi? Você, seus pais, pra você começar a estudar violino, como que foi lá quando você tava lá em Rio das Pedras? Eu comecei não muito cedo no violino. Eu comecei com 10 anos, 10 anos e meio. E a iniciação musical, na época, a gente começava tocando flautinha doce, uma iniciação de teoria, que era um ano de preparação pra escolher depois um instrumento. Isso foi muito bom, muito legal, da escola, assim, era a Enpen, né? A escola de Piracicaba, a escola de música de Piracicaba. Porque eu morei durante 16 anos em Rio das Pedras, é uma cidadezinha do lado de Piracicaba. Eu nasci em Piracicaba e o início foi um pouquinho difícil, né? Como todo mundo. Quando eu comecei, meus pais, minha mãe, ela tocava piano. Ela tocava piano muito bem, só que ela não era uma musicista profissional. Ela gostava. Meus dois tios, os irmãos dela, tocavam violino e aí já viu, né? Por isso que sim. Foi nesse lado, então. Isso. E meu pai, ele era padeiro, né? Numa padaria do meu avô, que era da parte da minha mãe. Ah, entendi. Ele era... Ele fazia parte do sogrão lá. Mas a sua mãe não trabalhava com... Não trabalhava. Ela trabalhava como professora de ensino fundamental. Meu pai também dava aula de física, de matemática. Ah, legal. Pra suprir as necessidades de uma família bem grande, né? Assim, eu sou o terceiro filho, mas nós somos em quatro, né? O André, a Angélica, a Mariela e eu. Ah, você é o mais novo. Não. Eu falei tudo errado. Mas o André é mais velho que você. É mais velho. É bem mais velho. Mas aí, quando nós começamos, né? Tinha bastante dificuldade por causa de tanta gente lá em casa, né? Também era muito complicado. E meus pais, eles sempre nos apoiaram. Nunca tivemos problema com isso, de não ser apoiado pela família. Com certeza, tivemos todo o apoio. Foi muito legal que, no início, o meu tio, né? O tio Herminoldo. Herminoldo. Ele me pegou e começou a gravar. Ele falou, começou a tocar violino, viu que eu, né? Ele viu que eu tava tocando bem. Eu falei, poxa, tô indo bem. Então, o que será que eu faço? Aí, ele pegou e começou a me gravar. Ele pegava e essas gravações foram fundamentais no início, viu, Ricardo? Porque ele me deu uma visão muito legal da terceira pessoa, né? Você assistindo, você... Mas isso aí que não era, mais ou menos. Nossa, cara. Ele gravava como? Isso que eu queria saber. Era numa fita cassete. Sabe aquelas que gravavam? Ah, era filmadora. Cassete. Ah, não, não. Com as fitas cassete de... Era só áudio. Sei, sei. No gravador, assim, no gradiente. Sei, sei. É, há muito tempo e ele tinha um captador de som, né? Um microfone, ok, né? Pra época, pra mim, era... Nossa, era doite gramofone, né? Porém, naquela época, eu sentia falta disso, né? A gente não tinha esse costume de gravar, de ouvir e eu consegui ter isso muito cedo, graças aos meus tios. Meu outro tio, ele já era o virtuose, né? Que gostava de tocar só pra Garnini. Até brinco, né? Ah, tio. Ele ficava brincando comigo. Poxa. Ah, Cláudio. Se eu tivesse a oportunidade que vocês têm hoje. Eu falei, ah, que... Vai lá, tio. Mas eles eram músicos... Eles eram violentes profissionais? Não, meu tio, o que gravava, o Herminoldo, ele era diretor da minha escola. Assim, eu fui transferido, não é melhor eu falar assim, né? Fui transferido de escola por ele mesmo. E o meu outro tio, ele era professor de matemática. Na escola que eu fui transferido. E eles tocavam violino por hobby. Por hobby, né? Por hobby. E a coisa mais legal era isso. Eles se encontravam, às vezes, assim, pra tocar. Ah, meu avô, o pai dele, desses três, né? Da minha mãe e desses dois tios, ele tocava violão. E muito bem, assim. Tocava bastante bem. E ele compunha. Tanto é que tem até uma música dele no YouTube. Ah, é? É, o Rubens Richard, que fez uma adaptação, né? Pra quarteto de cordas e clarinetes. Muito bonita. Lógico, que é a controvérsia. Eu até brinco com o Rubens, né? Que ele compôs também, né? Mas, meu avô, ele era muito, muito inteligente. Muito legal. Muito astuto pras coisas. Ele era o dono da padaria na época, né? E ele inventou, pra você ter uma ideia, ele inventou uma máquina de fechar biscoitinhos. Assim, fechar o ziploc dos biscoitinhos. Porque na época não tinha, né? Nossa, mas ele falou, poxa, eu tenho que fazer. Criou, fez uma mecânica ali muito legal. E ele sempre foi muito criativo, né? E ele que impulsionou todo mundo a tocar algum instrumento. Todos os seus irmãos tocam? Todos. Ah, é? Meus irmãos tocam. E são músicos profissionais, não? São músicos. A minha irmã mais velha, a Angélica, ela é professora na... Eu não sei, eu não lembro qual a faculdade que ela dá aula. Violino também? Não, eu toco o piano. Ah, piano. Estudo piano com o... Na época era o Gilberto Tinetti, né? Lá pela USP, ela fez USP, né? Com o Tinetti. Minha irmã, Mariela, toca violino. Ela é do Teatro São Pedro. E o meu irmão André, ele toca cello, ele é professor da USP em Ribeirão. Em Ribeirão. Eu toco violino. E como que foi esse... E como que você foi parar em Budapeste? Ah, em Budapeste. Até chegar ali, como que foi? Nossa, tem uma história... Posso mandar ver? Não, vamos lá. Vamos lá, então. Você começou estudando em Piracicaba o violino. Comecei em Piracicaba. Aí, por acaso, a Elisa Pucuda, ela dava uma vez por mês aula lá em Piracicaba. Por acaso, ela olhou e falou assim, ah, eu queria ouvir. Eu tava lá, porque eu ia ter aula... Eu tava com quatro, seis meses de violino, né? Ah. E o pessoal, ela olhou e falou assim, ah, eu quero ouvir ali no mês que vem, não sei o que lá. E isso que foi por acaso. Eu tava esperando pra a professora que ia me dar aula na sala dela. E a Elisa olhou e falou, ah, eu vou ouvi-lo. Então, foi aí que tudo começou. E na época você tava tocando o que aí? Ah, nem lembro, acho que era o Heading. Né, o... Acho que é em sol maior, né? Ou pro cento, não? É, eu toquei em outra tonalidade aqui, mas é isso. É. Mas eu tava tocando isso e em alguns estudos do Mazas, algumas coisas... Você tinha... Adorava o Mazas. Uns 12 anos, era isso? Não, eu tinha 10. Ah, 10? 10 e meio. Quase 11. Assim, é que eu comecei em outubro, né? De um ano. Eu tinha acabado de fazer 10. A iniciação musical. E aí, em agosto, acho que foi por aí, eu comecei o violino já quase com 11 anos, né? Entendi. Pra ter uma ideia, né, pessoal, é... Eu comecei com quase 11, a minha esposa começou com 3, 3 anos. E é indiferente, no fundo, por como começa ou quando começa, logicamente que o corpo vai se adaptando ao violino, né? Mas ela toca super bem, né? Minha esposa... Violino. É, toca demais, cara. É assim, melhora a articulação. Eu já brinquei até com todos os alunos, já todos conhecem. Com 3 anos ela começou? Começou com 3 anos. Então foi Suzuki, não? É, nem foi Suzuki. É que ela ficava enchendo tanto a paciência da mãe dela, que a irmã mais velha começou a estudar com 6, acho que estava com 6. E ela ficava atazanando, a aula não dava... Aí ela falou, vamos lá, vamos ter a aula juntas, né? Aí todo mundo ia junto, ficava feliz da vida. Ah, entendi. E ela estudou também em Budapeste, assim, na mesma época comigo. Nós fomos, olha isso, estou pulando alguns estágios, né? Nós fomos casados uma semana antes. Nós casamos uma semana antes de viajar para Budapeste. Nós já foram casados. Isso. E essa história, isso é um caos. Eu estava lá pensando, poxa, a gente vai morar junto lá, vamos casar, não sei o que lá. Aí meus pais que deram a ideia. Poxa, por que vocês já não casam, né? A gente se conhecia desde pequenininho lá na Escola Fukuda, né? E eu cheguei para pedir a mão dela em casamento para o pai dela. O pai dela, o japonês, super sério, né, senhor? Ficou, senhor Hanai, né? Tudo bem? A gente vai viajar juntos, né? E como o senhor sabe, né? Meus pais acharam melhor a gente casar. Aí o senhor Hanai, ah, seus pais acharam melhor a gente casar. Você não. Ah, cara, aquilo ali foi pior do que solar com qualquer orquestra. Tremeu a basca. Mas foi assim, a gente foi casado para lá, Karen, né? Mas assim, voltando agora... Agora em Piracicaba, né? Piracicaba, né? Comecei a estudar com ela lá em São Paulo. E em São Paulo, nossa, a imersão é bem grande, né? Dentro do mundo, da música. Mas você ia e voltava, você morava aí. E voltava todo final de semana, era... Assim, não era jogar bola, não. Mas assim, me divertia, né? Eu posava na casa da Elisa Fucuda. Ela tinha uma edícula, né? Ela me deixava lá estudando. E aí, era o lugar que eu estudava, né? E não tinha como eu estudar. A professora estava na frente. E aí, eu ficava, passava sábado e domingo, né? Ia na sexta-noite, passava sábado e domingo. E... Tocava na Camerata Fucuda. Muito cedo, muito legal de ter começado cedo, né? Porque também em Piracicaba, muito cedo, eu também tive essa oportunidade, né? O Mali, a Dona Cidinha, os professores lá deram muito apoio. Muito apoio. E eu comecei, muito cedo, a trabalhar dentro de orquestras de câmeras, orquestras de cameratas e algumas orquestras, assim, sinfônicas. Por assim dizer. Mas o mais importante foi, na época que eu estudei lá, foram as cameratas, né? Que eram orquestras de câmeras, que eram orquestras de cordas. Principalmente nas cameratas, né? A camerata, ela deixa você muito ligado, né? Aguça bastante a percepção. E a gente, quando é pequeno, a gente nem percebe, a coisa vem naturalmente, né? A gente começa, poxa, olha só, tocar polifonicamente, né? Você vai ter que ouvir alguém tocando um solo, aí depois você toca um solo, né? Dentro de um naipe, né? Isso foi muito legal. A gente fez até uma ópera, né? Nessa época, muito cedo, assim, era uma ópera do Mali, a Moreninha. Eu lembro até hoje, poxa, vou fazer uma ópera, sabe? Muito legal. E tem gravado isso na cultura, cara. É muito legal. Bacana. Tem lá, magrice, é lindo, pequenininho, lá atrás. E você... Você foi pra Budapeste, daí você já tinha se formado aqui? Você já tinha feito... Eu, antes de ir pra Budapeste, eu fiz bastante concurso aqui, né? Eu sempre estudava focado nos concursos. Isso, antes de você ir lá, então, isso que eu queria falar. Você falou, eu ficava lá na faculdade e estudava, né? Isso que eu queria muito, eu quero sempre... Eu sempre falo pro pessoal, eu falo, estudar não é tocar. Exato. E tocar não é estudar. Não é estudar, exatamente. E os dois são necessários, sabe, Ricardo? E os dois são necessários, sim. E uma coisa que é... Você vai aprendendo com o tempo, lógico, mas uma coisa que eu tive muita sorte de ter esse meu tio lá, porque ele me ensinou a estudar. Ele me ensinou a estudar, não com o violino. Porque é uma coisa que a gente pensa, ah, vou estudar violino. Você vai estudar a sua vida. Você vai reformular a forma que você estuda qualquer coisa. e foi com eu ter tirado uma nota baixa na escola e ele ser o diretor, que ele falou, ah, Cláudio, você foi mal de... Eu nem lembro, vai, educação moral e cívica, que coisa que não tem hoje, não é assim, mas a matéria, né? Oxe. Educação moral e cívica, você foi mal, né? Você tirou C. Na época era C. A escola estadual, né? Aí eu falei, é, tipo, mas... E a prova é amanhã, né? Que eu sei, eu sei. A dona... Acho que era a dona... Edna? A dona Edna falou. Aí eu falei, é, mas tio, tudo, tudo certo. Ah, é? Deixa eu ver. Aí ele abriu meu caderno, vamos lá. Pô, 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 perguntou pra mim. Eu... Ah, é que... Não, tá errado. Pô, 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 pô. Tá errado. Tá errado, tá errado. Eu falei, como assim eu estudei? Como que eu não sei nada? Eu não sabia nada. Aí ele... Você precisa primeiro entender qual que é a razão, qual que é a pergunta e qual que é a resposta. Então você não tem que saber decor. Você tem que entender e falar de uma maneira que você entendeu não precisa ser a mesma palavra, a mesma coisa. Eu falei, ah, tá de brincadeira. Você não precisa ser igualzinho que tá no caderno. Não. Ó, tal, 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 tal coisa. É por causa disso. E ele começava a contar pra mim as razões daquilo ser aquilo que tava escrito. E isso mudou. Mudou. Como eu também pensava no violino. ah, por que que eu vibro assim? Ah, é por que eu vibro assim? Ah, por que? Aí começou aquela coisa de mas por que? Por que? Por que? E isso é muito importante, né? Sim. E você saber a razão de cada coisa ser daquela forma e por que? Ah, por que eu não posso pegar no violino de qualquer jeito? Tem uma razão. É de soar melhor e não de ah, porque é bonito, porque é redondinho, porque não. é porque funciona. E ele me ensinou nessa eu não esqueço você acredita Ricardo faz mais sei lá 700 anos e não tinha e não tinha a ver com violino, né? Nada. E serviu com pra você no violino. Eu pensei poxa eu não faço isso olha eu melhorei muito rapidamente depois que eu comecei a perceber esse quando deu esse estalo. quando o que que você acha que é pra gente explicar ao pessoal estudar, né? Que tem que ter repetição tem que ter tem que ter a repetição acertou pardo exato eu acho que são os caras mais insistentes também eu acho que isso é uma coisa é uma vantagem, né? Já comentei que ele tava com o meu tio meu tio comentou ele falou de uma forma que é um adendo a professora de português minha era a mulher dele né? A minha tia até hoje eu não esqueço as principais preposições, cara é engraçado até a ante até a pós com o contra de durante é uma coisa que a gente pensa impressionante porque eles faziam um mecanismo de você tem que aprender você tem que entender agora tem que usar isso decorou mas agora tem que saber usar isso e no estudo do violino o que mais falta é a gente saber porque a gente tá fazendo um estudo porque a gente tá fazendo um estudo de ar com um estudo de mão esquerda o quanto é importante a respiração o quanto é importante tanta coisa que são coisas que a gente olha e fala pô não é tão importante mas é fundamental e fundamental é você ter ah eu vou jogar futebol eu preciso ter domínio de bola eu preciso ter uma ideia de como é jogar futebol eu não posso chegar e falar amanhã vou ser profissional todo mundo tem essa ideia assim poxa eu consigo mas as coisas vão gradativamente melhorando e essa coisa de gradativo que é onde mais pega porque é como você por exemplo eu vou emagrecer é uma coisa gradativa ah eu vou fazer um exercício gradualmente você vai progredindo progredindo ah eu vou começar a investir agora tá na moda senão não é sustentável não é sustentável então é uma coisa também que você não vai virar o Heifetz virar um cara que toca super bem amanhã é progressivamente é uma coisa que o fator tempo é importante o tempo vai mostrar pra você se você tá no caminho certo ou não mas assim é essa coisa de o estudar bem o estudar mal ela tem um fio muito sutil que a gente normalmente cai na armadilha de tocar e não estudar porque é prazeroso ficar tocando exato é muito gostoso é gostoso ontem me perguntaram o que você acerta o que você já vai bem você fica perguntaram ah pode mudar a arcada esse não é o problema mudar a arcada mudar a articulação é diferente de mudar a arcada é uma coisa muito parece poxa não é a mesma coisa não é diferente mas é uma coisa que a gente vai aprendendo aos poucos mas tocar também é importante porque muita gente que começa a estudar bem as vezes não tem a mesma melhora na hora da performance é assim estuda bem porque só estudou só estudou até posso contar como que eu estudo claro claro eu vou contar assim uma em geral eu quando eu vou tocar alguma peça vou solar alguma coisa eu faço um estudo progressivo eu não gosto de pegar assim amanhã toca isso aqui eu faço tendo duas semanas é o suficiente para um concerto com orquestra por exemplo uma coisa que seja mais simples aí já tem algum domínio sobre isso mas começo a destrinchar a peça ver todas as articulações ver qual que é cada que o compositor sugeriu lógico que eu posso mudar uma coisa ou outra para me adaptar melhor a essa peça e soar melhor mas depois dessa é dessa é lapidada nas notas na afinação na tem aquela coisa que você precisa lapidar a performance né então aí aí que entra o final o final mas até chegar lá né você precisa ter tudo direitinho tudo mais bem elaborado trabalhar as habilidades ali exato habilidade a mão esquerda o que que eu faço qual vibrato qual coisa qual é o que que eu uso nesse tal trecho qual a técnica de mão direita que eu preciso usar eu fiz isso para mim né eu faço num sistema de escalas né eu pego cada escala que eu faço eu faço por exemplo 36 escalas em 40 minutos eu pego e faço uma uma diversificação de golpes de arco de cada escala porque eu pego cada golpe que eu tenho assim particularmente que eu conheço que tem orquestras que tem que eu vou usar e faço isso progressivamente e de sol a sol tô brincando de sol maior até faço sostenido menor harmônica né e eu cada escala eu faço um golpe de arco diferente porque eu senti que eu tava precisando focar mais meu estudo em algumas coisas que às vezes eu não poderia estudar frequentemente então ah eu vou estudar o Masas inteiro eu vou estudar o Kaiser inteiro não eu preciso ter as informações do Masas ter as informações as habilidades específicas pontuais terças sextas oitavas também faço mas assim é num período muito curto que eu tenho pra poder estudar é lógico que eu não recomendo estudar isso em uma hora essa minha primeira hora é de construção que eu falo é eu reconstruo todo dia isso pode parecer assim poxa se faz todo dia é sempre eu gosto de revisar todas as técnicas todas as habilidades porque na música você tem os recursos já na manga né estão na manga você fala pô pronto isso aqui ah é isso aqui ó a escala de fá maior não sabe estacato volante particularidades mesmo ricochet também estudo na escala então tem esse período de formação mas depois eu pego destrincho a música mas uma coisa que regularmente eu vejo que tem deficiência é a pessoa estudar a performance eu gosto de brincar de acordar quando eu já estou preparado lógico eu acordo eu nem faço aquecimento eu pego e toco a música do começo ao fim é agradável não nem um pouco agradável mas isso se torna uma coisa mais você toca o que você é o que você está bem preparado mas você sente muito mais tranquilidade quando você vai entrar num palco com esse tipo de atitude você pega toca uma vez lógico depois você faz o aquecimento lógico que eu gosto de fazer alongamento alguns discordam de fazer alongamento antes de tocar tem que aquecer e não alongar eu gosto de alongar eu não sou meio durinho então eu gosto de alongar eu faço meus alongamentos e aí eu faço essa performance legal e isso causa um impacto torna-se natural você fala pega o violino toca aquela música tal não eu tenho que estudar para não você sabe tocar toca então é mais ou menos isso que eu penso que a pessoa ela não se sente à vontade muitas das vezes então esse estudar esse aspecto também tem que ser abordado sim legal isso que você falou uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos e outra coisa que eu falo na internet o pessoal vem sempre fala assim tem uma mania de se falar tem que estudar escala e tem não estou falando que não mas é o que você falou por que que eu estou estudando escala então eu falo cara mas por que porque você está treinando o que mudar de posição ali fazer o golpe de ar o que que você está estudando porque senão você fica assim tocar escala aí você acorda você fica só lá esfregando minha mãe falava assim você só esfregou o violino porque ela tinha um ótimo ouvido né isso era ótimo também em casa porque ela você está ouvindo o que você está tocando aí isso é a minha mãe falou mas o Boris Belkin também falou para a gente que toca em Berlim entende entende é gente pelo amor de Deus é é alto nível isso o que ouvir a coisa que mais a gente precisa desenvolver é a percepção porque se a gente percebe a gente pode corrigir se a gente não percebe corrigir o que não corrijo e aí e outra coisa que eu estou falando é que eu falo para os meus alunos tem uma hora a gente começa uma peça lá do Suzuki né eu utilizo a metodologia Suzuki falou aqui a habilidade dessa música está aqui é isso é segurar o dedo 1 para o dedo 3 pular então temos que fazer vamos fazer esse exercício você vai treinar assim aí treinou está tocando a música falei agora você chegou na hora de tocar a música essa semana eu quero que você toca ela enquanto a gente vai estar trabalhando a outra nas habilidades né igual você falou na escala você fica ali na escala você está trabalhando as habilidades exato quando você chega na música aí você vai ver a música mas a habilidade está aqui eu sei fazer toda a técnica que está acontecendo já está aqui e por isso que é bastante importante também depois de um certo ponto que você você vai na escola você aprende a matéria do primeiro ano depois do segundo ano depois do terceiro ano depois você vai fazer o vestibular não vai cair a matéria do primeiro ano só não só do segundo então o que eu gosto de fazer isso comigo todo dia resumir um pouco de cada coisa para que você tenha todos os mecanismos uma revisão revisados isso é muito importante e eu fiz assim despretensiosamente isso é que ele diz que teve um professor em Pittsburgh que ele chegou e falou como que ninguém pensou nisso antes sabe eu falei nossa que um aluno meu foi estudar em Pittsburgh e ele falou como que você faz escala ele perguntou é Charles Stegman ele perguntou como que você faz escala para o meu ex-aluno que estava lá em Pittsburgh aí ele aí ele ficou legal foi bem legal adotou também não acho que ele já fez o dele aí ele falou ah eu que inventei mas é que é muito importante esse tipo de atitude de pensar que na hora de você já está formado você vai fazer o vestibular não é o teste da última série você não aprendeu ainda algumas coisas e isso requer gradualmente você vai chegando lá opa e agora uma pausa rapidinha só para te dizer que quem patrocina esse bate-papo esses podcasts aqui do canal Dicas para Velinistas é o grupo Educação do Talento que é a nossa empresa que tem os nossos cursos online então se você quiser saber mais sobre os nossos cursos online formação para professores para instrutores de igreja de violino quer ser professor de violino quer ser um instrutor de violino quer se capacitar sobre como ensinar violino tem sempre o nosso QR Code na descrição do vídeo aqui é só chamar a gente saber mais sobre a formação para professores e temos também o nosso curso online para quem quer aprender violino quem quer fazer uma reciclagem o que é continuar estudando quem quer aprender do zero temos vários alunos não tem limite de idade nós temos alunos de 13 12 11 anos de idade e temos alunos de 70 anos de idade de diversos lugares do país e de fora de outros países alemanha espanha portugal entre outros países então se quiser saber mais sobre os nossos cursos acessa aqui ou o QR Code que aparece aqui durante o nosso bate-papo ou na descrição do vídeo tem um link para você clicar em algum lugar tá bom? obrigado vamos continuar então o nosso bate-papo e aí você foi estudar na... por que que Budapeste como que você chegou? então porque todo mundo às vezes na Alemanha tudo bem Estados Unidos foi... tinha que ser cara é porque olha só você já conhecia alguém que estava lá? eu tinha uma bolsa ganha... eu tinha ganhado uma bolsa da Vita para ir para Chicago né Chicago, Illinois nos Estados Unidos e era super muito cara a bolsa eu ganhei e eu fiquei poxa e ainda tinha que pagar muito não consegui integral ah no Chicago e eu falei poxa aí aconteceu que é... eu tinha ido eu havia estado em Chicago umas duas vezes antes de leitear a bolsa conheci o professor fantástico que me ensinou eu falei professor eu não vim aqui para tocar coisa difícil eu já tocava Sibélios né eu fui tocando Sibélios e a Chaconna de Bar eu fiz a audition lá com isso aí ele nossa você tem possibilidades eu fiz em vários lugares nessa época né fiz na Manhattan passei também na Manhattan passei em Phoenix tinha um bom professor lá e em Atlanta se não me engano na Julliard também eu passei mas eu estava muito focado em ir em Chicago porque eu gostei muito do professor me identifiquei bastante e ele foi aluno do Galaminha então ele pegou na raiz ali pegou na bebeu nas fontes nas fontes nas fontes e eu comentei com ele ele ficou impressionado porque falou Cláudio mas você está tocando eu falei não quero não quero saber eu quero saber onde o Galaminha ele pede para colocar cada dedo no ar sabe aí ele brilhou o olhinho né agora é legal e fiquei eu coloquei tudo tudo destrinchei tudo você foi lá estudar estudei é que eu ficava três meses voltava era um curso livre assim não era eu fui porque meu irmão estava lá ele estava estudando lá na Northwestern acho que é na universidade e como eles they plateavam bolsas assim e também se você vai fazer a audition lá você pode estudar no lugar entendi para se preparar então eu fiquei estudando eu lembro que cara eu fazia em três meses muitas aulas sabe e ele gostava porque eu estava muito interessado em saber o básico o básico e foi muito legal porque até hoje algumas duas semanas atrás é melhor é a temporal não mas há muito pouco tempo atrás eu fiz isso há 20 anos atrás quase eu tinha 18 e agora uma menina da orquestra que eu toco chegou para mim e falou nossa sabe quem falou de você? o Gerardo Ribeiro aí eu falei nossa ela disse eu nunca esqueço dele muito legal Cláudio pois pois não pise no travão não pise no freio para tocar as frases ele era um português ele ganhou terceiro lugar com 11 anos no Paganini é coisa pesada muito legal e nessa mesma época quando eu fui para leitear a bolsa para Budapeste por quê? meu irmão ele estava mudando para Indiana ele fez o doutorado dele em Indiana e tem um concurso Indianapolis que não é 500 milhas é um concurso muito importante de violino e quem ganha eu acho que até hoje fica cedido para que tenha acesso ao strade do Gingold que o Gingold foi um grande professor lá em Indiana ele formou o Joshua Bell o cara é legal e ele é assim da Indianapolis Competition quem ganhou foi um húngaro e eu havia conhecido a Esther Perini que foi minha professora depois só que ela era a professora dele aí o meu irmão e não só ele como as pessoas que estudavam lá em Indiana falaram Cláudio se você tem oportunidade de estudar com essa professora vai pelo amor de Deus é muito boa muito boa olha o menino fez todo mundo parecer uma pessoa uma pessoa que não sabia tocar violino de tão bom que o cara e olha o segundo lugar foi Cheguei Cachatrian depois o pessoal procura um grande violinista sensacional ele é banca de todos os concursos até do Chrysler né ele é banca porque ele ganhou então estava muito forte a competição e esse Kellerman em Bornabash ele ganhou conheci ele lá em Budapest tudo mas foi muito bom eu ter escolhido isso porque eu já havia sugado bastante coisa do Gerardo Ribeiro e eu tinha essa ideia de como Galamian pensava o violino a técnica do Galamian que era uma russa que ele adaptou fez destrinchou a mão direita toda do violino né dos movimentos qual a postura da mão esquerda como colocar e tirar um dedo da corda então eu já tinha muita base técnica aí eu falei poxa eu queria ouvir esse som porque eu fiquei impressionado com a sonoridade húngara né e era uma tridimensionalidade assim eles gostam de tocar bem on né bem na corda né eles nunca pincelam o violino esboçando o som eles têm uma condensação sonora muito impressionante e isso foi o que eu fui buscar e por isso eu passei quase 3 anos quase 3 anos e as dificuldades a primeira do idioma né o idioma a gente chegou lá em Budapeste eu e a Karen já foi tão difícil na época tava tendo um problema grave por causa dos atentados né e nós tivemos grandes problemas pra conseguir o visto e cara não saia de jeito nenhum que estavam restringindo muito a entrada né e a gente chegou lá a gente olhou Rendorscheck Rendorscheck aí é polícia cara não tem nada a ver com nada assim os magiares só tem a ver com o finlandês cara não ajuda muito né e a construção é um pouquinho parecida com o japonês mas você não sabia nada a gente não sabia nada mas lá eles falavam inglês ou não eu ouvi inglês e a minha professora falava assim não para com isso não vai estudar essa língua morta estuda vai sabe ela não tava nem aí ela era húngara tudo mas ela falava pô não perde tempo com isso vai estudar violino e aí você tinha ganho uma bolsa também também ganhei só que a bolsa era metade do valor então a gente aí na hora lógico mas a Vita era uma instituição né que ela levou todo mundo na minha época ainda tem não tem não tem nada mas todo mundo que saiu naquela época era por causa da Vita era uma nossa era a salvação da música clássica quem que bancava a fundação comunidade era uma uma comunidade eram apoiadores né mas eu nunca fui atrás nunca fui atrás que vergonha mas a Beth Stegman né que era a mãe da Bettina ela era uma das juradas tudo que eu fui saber depois que como eu fui bolsista da Vita e quando voltei aqui teve um masterclass com os espalas da Berlim eram os espalas de de violino e os chefes de naipa de viola eu falei nossa aí tava com dificuldade de achar pessoas pra tocar nesse masterclass você acredita nisso mas assim não tinha internet na época era muito difícil divulgar falei lógico já estou já estou lá e as coisas técnicas que eles falavam pô nossa onde vou aí é que é legal né de você poxa valeu de alguma coisa porque eles elogiavam bastante isso eu fiquei muito feliz e agora eu fico muito feliz que os professores elogiam o trabalho pros meus alunos quando eles vão estudar fora do país que complete a bolsa eles mandam até e-mail pra mim eu fico tão ah fico feliz são os professores às vezes eles mandam nossa que ótimo trabalho técnica muito bem estruturada eu fico muito realizado porque foi uma coisa que é na nossa época eu não sei se você teve dificuldade pra conseguir as informações também né sim era era muito difícil de conseguir eu falo pro pessoal eu gostava sempre de escutar eu ficava escutando prestando atenção né e não existia youtube cara hoje você digita o nome do do concerto como que pode não existir o youtube como que a gente vivia você tinha que comprar um cd né na minha época era cd e aí o cd você tinha que ir na fenac pra comprar e custava 200 reais na rebolsa é aqui a gente ia em campinas no meu shopping lá em são paulo era só na rebolsa você não achava pegava um ônibus e quando você comprava às vezes ele tinha só o primeiro movimento não tinha o terceiro né hoje você tem muitas referências isso se tornou também uma dificuldade porque como é muito fácil a pessoa precisa entender que poxa eu tenho que analisar eu tenho que ir mais a fundo em cada coisa né isso chega também aquela coisa da questão de estudar também né e lá o cloro conta alguma coisa não aconteceu algum caos engraçado lá por causa do idioma alguma coisa que você fez errada vários não tem alguma lá muita coisa muita coisa mas assim tem que pegar né tem que chegar você não lembra nenhuma agora tinha eu posso contar ele é um trombonista brasileiro Fernando querido amigão ele era de Goiânia ele toca super bem aí ele também tinha era muito cheio de causas também que ele tocava trompete aí tem um vídeo até no youtube dele sendo regido até pelo Tribiliçá no curso de Campos Jordão tocando trompete mas ele gostava bastante do trombone e ele começou a tocar trombone porque ele ficava bravo quebrava o trompete aí a mãe falou não quebrou o trompete não vai tocar mais aí ele pegou o trombone e foi e esse menino ele tinha problema que ele tinha cegueira noturna e ele entrava num ambiente escuro escuro ele não enxergava nada e ele contou uma coisa que foi muito engraçada que ele lá quando escureceu assim aí ele foi tateando tudo ele derrubou uma barraquinha cara acho que era cachorro quente derrubou tudo e aí coitado aí ele falou nossa já passei tanto apuro com isso aqui esse Fernando a gente quando foi voltar pro Brasil ele ficou chorando e falou e agora eu vou ficar sozinho eu vou ficar sozinho que lá é bastante assim fechado na época era muito fechado hoje em dia até tem uma ex-aluna que estuda com a minha ex-professora foi lá foi lá da Fucuda é a sobrinha da Elisa legal o Fernando quando a gente tava voltando ele entrou na meu Deus ele cabia ele era tão pequenininho que ele cabia dentro da mala aí a gente fechou a mala e a gente falou assim pô Fernando esse cabelo seu ele tava deixando o cabelo crescer aí a gente foi e fez uma chapinha no cabelo dele falou vamos fazer isso alisar isso com o seu cabelo cara coitado ele teve que rato com a cabeça cara obrigado que dó e assim de assistir concertos também eram legais porque a gente tinha passe livre e eu venger off tocar a gente mostrava a carteirinha pronto carteirinha da Gliss Ferencz Academy a gente era academista então podia entrar e uma vez eu fiquei até preocupado porque o Christoph Baratti um grande violinista ele foi assistir um menino que tava espontando como grande violinista que se chama Dalibor Carvai na época ele era bem jovem hoje já estamos tudo velho mas eu lembro o Christoph Baratti a gente fez uma rodinha hoje ele é um solista da Berlim então era muita gente muito forte muito grande lá dentro dessa academia que nós vemos hoje no que deu nossa poxa Zalai Antal o Antal Zalai grande violinista também e esses violinistas eles estudavam um dia eu encontrei o Zalai Antal lá passeando aí ele tava com umas pranchetinhas assim com violino aí a noite eu fui assistir o concerto do dia era o Paganini e ele que tava solando só que ele tava na classe ele ia estudando à tarde e à noite ele ia solar o Paganini não é porque você estudava lá ele também 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 estudava e ele é que nacionalidade? ele é húngaro ah ele é húngaro Antal Zalai depois eu posso até passar o nome pra vocês eu já vi o Christoph Baratti também é super bom ele gravou tá no youtube os capris tudo o Christoph Baratti com 17 foi terceiro do Rainha Elisabeth 17 então era bastante pesado por falar em prêmio então e o Eldorado você ganhou o prêmio Eldorado não é que eu ganhei eu fui finalista foi finalista que ano que foi? foi em 99 esse aí tem bastante causos é porque eu estudava com a Elisa na época e com o Ayrton Pinto e era um mix eu adorava esse mix adorava o mix mesmo da técnica que eu não tive não havia tido contato com aquelas coisas que eu falei do Galamian naquela época tudo e eu preparei bastante rápido as provas que eram provas eu perdi acho que uns 10 quilos no ano porque era muito muito estressante a coisa assim era bem pesada era muito forte o nível era muito alto só de estar entre os 24 se você mandava para ser pré-seleção você entrando nos 24 já era uma grande coisa havia uma lista de suplência até com grandes nomes e depois havia passavam para 12 depois passavam 5 para a final são alguns meses eram alguns meses isso era um ano inteiro março até dezembro março a dezembro e o prêmio era quanto era grande o dinheiro aí continuando eu com o Vanir o Vanir é a primeira clarineta da USESP nós ficamos em segundo segundo colocado e a gente teve que dividir o prêmio e a gente dividia aluguel na época não na época em si mas a gente era muito amigo aí a gente falou pô cara até dividi o prêmio cara e ficou uma merrequinha não deu para pagar para sair mas o processo foi foi legal porque na época você evoluiu muito muito porque assim eram recitais você participou só desse assim de Eldorado foi só esse que eu fiz acho que é é um ano inteiro porque os outros não eram assim não os jovens solistas por exemplo da experimental da USESP era você tocar uma 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 por exemplo o prelúdio da partita na USESP e depois você você fazia o seu solo que você ia preterir né então era legal que eu me movia a esses concursos né então há três meses antes eu me transformava opa agora eu vou estudar e era fundamental porque senão não tinha muito incentivo né você olha para o lado você fala poxa tá bom não não vamos querer mais vamos mais quero mais ir mais para frente mas na preparação do Eldorado foi começou com a Elisa que era minha professora na época junto com Ayrton Pinto dizendo esse violino não é para você fazer esse concurso aí naquela época é eu não conhecia o Oscar Laffer ele é um grande né amante da música foi um grande violinista e ele era na época não sei se hoje ainda é né dono da Interdomos Laffer né que é uma loja de móveis eu conhecia por isso e ele tinha vários violinos que ele colecionava violinos e ele a Elisa entrou em contato com ele chegou comentou que eu estava precisando do violino ele falou ah eu quero ouvir ele tocar aí eu toquei algumas coisas ele é você vai então vamos lá ele emprestou um violino para mim aí no dia que eu fui tocar primeiro no primeiro dia da eliminatória né eu limpei o violino de uma forma né que eu tirei tinha uma crosta do violino tirei tudo aí ele olhou assim que som que é esse não sei o que lá ele ah agora é isso aqui vale 300 mil mas pro Cláudio eu faço 299 mil eu dormia eu dormia com esse violino embaixo da minha cama na república porque eu tinha um medo eu ria de medo imagina eu vou passar a vida inteira apagando o violino e ele me ajudou demais assim a condição que ele queria eu falei poxa eu só quero uma condição eu quero que você faça quarteto comigo aí eu ia comia muito bem na casa dele mas o que mais legal era a conversa com o Pérez Burek era um húngaro que tocava viola super bem ele foi a primeira viola de várias orquestras aqui no Brasil e era amigo do Oscar Laffer na época e muitos grandes ícones da época estavam lá sabe ele chamava pra fazer quarteto pra fazer quinteto piano e eu bebi dessa ponte também que bacana foi muito legal porque começou por aí e aí foram aquelas coisas de a responsabilidade batendo passou 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 foi muito legal e agora que você falou de violino que violino que você toca hoje? tem um só? tem mais? como é que é? eu tenho na verdade são quatro quatro violinos eu tenho um violino que é um dito lupô mas não é um lupô mas é muito bom o violino muito gostoso de tocar mas eu tava sentindo que eu tava precisando de um uma característica diferente de violino que fosse mais incisivo mais reto mais ponturo então é e com qualidade e eu achei esse violino quando eu fui arrumar meu lupô no Rogério Fagundes o Rogério Fagundes ele me emprestou um violino dele e falou poxa vai tocando esse violino aqui que era de um colecionador na época eu falei nossa que violino legal isso aqui nem falei pra ele comentei com ele ah mas acho que eu vou querer comprar esse violino viu Fagundes eu acabei comprando esse violino eu gravei se o pessoal quiser até ouvir tem algumas sonatas sonatas de Beethoven com esse violino com o Cristian Burro o pianista Cristian Burro eu fiz uma gravação pela USP essa gravação tem história se tiver o link a gente põe embaixo do vídeo com certeza que era um dia pra gravar duas sonatas um dia pra gravar duas um período na verdade um período foi meio legal mas então e esse do Rogério Fagundes que eu nossa eu me identifiquei bastante com ele todo mundo na orquestra quer comprar todo mundo ouve e fala quanto você vai vender pra mim esse violino meu queridinho eu tenho um ótimo violino também do Hudson Cavalcante o Hudson fez um violino fantástico muito legal e eu tinha gostado tanto do violino do do Fagundes que eu havia pedido pra ele fazer um pra mim e ele fez eu falei ixi agora tem que comprar ficou fantástico ele tem feito alguns violinos pra meus alunos também legal as encomendas saíram fantásticas muito gostoso de tocar ele responde bastante bem com qualidade e breu que breu que você usa o pessoal gosta de saber o breu breu e corda tem o Bernadel breu tem o André também é agora o Bernadel o André ele mudou de nome você sabe não eu uso o Bernadel faz tempo não mudo eu gosto muito do Bernadel ele não tem muita ele não é pegar junto demais ele não vai ficar incrustrado não fica nunca isso porque as vezes e uma coisa um conselho não passa muito o breu pelo amor de Deus o pessoal acha que passa todo cinco vezes por dia o breu toda hora não precisa não precisa o breu ele é fundamental para ter a fricção só que a partir de um certo é a partir de um certo momento ele deixa muito áspero então principalmente quando troca de crina quando você troca de crina não passa muito breu porque está faltando está faltando está faltando aí passa passa demais a crina fica até pior do que é fica mesmo e corda que corda que você gosta para cada violino uma cada violino se adapta com uma por exemplo o Lupo eu gostava bastante da Peter Infield mas nesse do Fagundes eu uso no do Hudson também eu gosto da Vision Titanium solo alguns comentam que ela perde o brilho mais rápido eu não percebo não percebo isso não ela tem a vida útil bem bem legal tem a Rondó também que é muito boa mas no meu violino não casou muito bem e a Mi eu não uso geralmente das coisas que eu uso para as outras eu pego a Mi eu gosto muito da Eva Gold a Eva Gold é muito legal ou agora o cara ele é Nutella eu gosto bastante e ela é muito durável assim como a Platinum da Peter Infield não a normal a normal para mim enferruja muito rapidamente eu gosto da Platinum ela é bem mais cara mas para mim ela dura muito tempo entendi o pessoal fala essas a Mi da Gold não sei o que na internet e eu falo cara para com essas frescuras mas o que eu quero dizer para o pessoal é exatamente isso vai fazer diferença para um cara igual você para quem está ali tocando não vai ter uma diferença brutal é lógico que se você sair de uma corda não não sim zero não mas eu digo o cara quer pôr uma a solda Vision a mistureba é ruim sabe faz o básico eu só uso a Mi diferente porque eu suco bastante e ela enferruja muito fácil quando ela não tem o encapado para evitar que tenha oxidação é somente por isso você não logicamente usaria mas quantas horas você toca por dia Dominante é a querida linda Dominante Dominante é nossa é a queridinha ótimo custo-benefício sensacional a Mi Dominante ela tem um encordamento que é de que é inoxidável e eu adorava eu sempre usava e para você tocar na orquestra tudo bem você vai às vezes fazer algum solo porque você espala mas você acha que para tocar na orquestra daí quando você vai solar você escolhe uma corda que vai te trazer um resultado ou não eu uso a mesma é tem aquela coisa do foco do som na orquestra o foco do som do solista por exemplo isso difere difere porém o foco você que vai lidar dentro de uma corda da mesma qualidade da corda da mesma é do mesmo tipo de corda você pode conseguir sons diferentes dentro de uma corda legal e só para a gente ir para o final eu queria falar duas coisinhas sobre ser espala ser espala de duas grandes orquestras o que você acha que o cara precisa para ser espala dá para ser amigo de todo mundo sendo espala não mas aí que está ou espala é o cara que ninguém gosta é que quando uma pessoa quer fazer bem feito alguma coisa ela se torna um pouco chata mas tem o líder e tem o chefe tem que saber lidar e saber perceber quando uma pessoa precisa do chefe e quando a pessoa precisa ser o líder eu gostaria de ser sempre líder mas às vezes precisa ser chefe o que eu posso melhor explicar claro o líder é aquele que vai conduzir o naipe vai conduzir o naipe e o naipe vem com ele por quê? porque está alinhado com as ideias com os gestos musicais com um bom entretenimento do naipe entrosamento 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 e o chefe é aquele que manda vai fazer isso não não precisa mandar é só você convidar o seu naipe você precisa convidar a pessoa eu lembro muito bem que nos masterclass de regência todos os maestros convidados que faziam esses masterclass falavam a principal qualidade do maestro é convidar o músico a participar da música porque se o maestro chega impondo as coisas ele ele desagrada o músico então o músico faz por tem uma barreira exato ele faz por obrigação ele não faz por por gostar do que ele está fazendo qual que é a maior dificuldade que você acha em seis palavras a dificuldade mudar o arco na última hora isso aí todo mundo reclama até brinco eu não mudo muito em cima porque a gente tem que aprender né passar a arcada antes de estar na estante na hora tem que sair exato mas assim a gente tem um ótimo relacionamento aos USP assim como assim como na orquestra experimental são dois lugares que eu amo tocar eu sinto que lá eu me realizo quando eu parar de me sentir realizado eu vou sair mas não é por isso que se eu sair de alguma dessas é que eu não quero mais tocar nessa orquestra não talvez eu tenha colocado em mente que eu quero passar mais tempo com a minha família com mais com meus filhos daqui a pouco eles vão querer não querer saber de mim né tem quantos anos tô brincando eles não vão querer fazer isso ele um tem 14 e a minha filhinha tem 11 o Luiz e a Nina legal e a dificuldade você perguntou né é a maior dificuldade é saber lidar com as pessoas é é porque você tem que entender e essa experiência é muito importante porque no começo a gente quer fazer tudo certinho não é o bastante fazer todo todo o trabalho não é o bastante você tem que entender que cada um ali é um mundo cada um tá porque é bom tá ali porque é muito bom eu não sou assim ah eu quero eu sou o melhor não eu sou um um elemento dentro do do todo ali dos meus dos naipes que eu estou que eu estou né na experimental a vitalidade né a mocidade o pessoal chega sempre muito valente muito cheio de vida na USP isso também tem e na USP eu tenho o privilégio eu considero o melhor naipe da história só brincar é o melhor naipe que existe eu adoro esse naipe muito legal na experimental a troca é muito constante então quando começa a ficar legal é legal sai legal sai e é esse o propósito né formação de músicos então a experimental é uma reciclagem a cada 5 anos muda completamente o naipe de primeiros segundos legal 32 diferentes 30 diferentes quer dizer e essa é isso aí pra você né e o violinofone como é que é o violinofone é do Irapuru né que você está falando que eu já vi uma gravação aí na internet eu toquei uma vez como que funciona como que é ele é um gramofone que ele depois poderia depois o editor põe uma foto do gramofone aí pro pessoal é porque ele vai amplificar o som ele funciona mais ou menos assim é ele amplifica o som da fricção mas ele não tem uma ele não tem a mesma caixa acústica a caixa acústica não é isso que vai fazer ele pega direto da fricção da corda da fricção da corda e aumenta pelo gramofone então eu vi ali no fone e aí era uma peça que estava escrito pra pra isso por exemplo aí é o índio feio e o índio bonito né isso aí eu não gosto aí o índio feio é que o som do violino do violino fone ele é bem peculiar né assim pra não dizer que é é eu né e aí o Villa-Lobos ele teve essa sacada falou pô né o solo do violino é o cara o índio feio né e aí você fez e tem eu contracenei com o violino e você faz tempo isso daí tem gravações na internet né você acredita que eu não lembro quanto tempo faz tem gravações tem gravação dá pra pessoal pesquisar isso tem vários quem emprestou esse violino foi o Ivan Guimarães na época quem emprestou é emprestou porque geralmente não não se encontra em qualquer esquina não legal é muito legal e foi legal a experiência foi legal deu uma diferença na hora de você muito diferente muito diferente porque ele não tem ele não tem uma caixa acústica né então ele não ressoa e pra estudar é eu tive eu tive muito pouco tempo pra estudar então já que era pra ser feio ficou mais fácil ficou mais fácil toca normal o o Claudio se alguém não gosta de você por que que essa pessoa não gosta geralmente? é que eu até brinco com o pessoal né com todo mundo que vem estudar comigo que eu converso quem é unanimidade alguma coisa será errada então fica tranquilo que você vai entrar no palco e alguém não vai gostar fica tranquilo graças a Deus cara que tem isso se não mas se alguém falar você ficou sabendo aquele cara não foi muito comigo o que que ele é? isso talvez pro assim é músico pega muito no ego né? no ego quem toca pode falar ou não pode falar tem tem o ego tá lá em cima ah, tocou bem ah, toquei bem é tocou mal né? fica aquilo é a vida da pessoa é mas é com o tempo você começa a perceber que ah, a pessoa não gosta de você eu vou atrás dela pra saber por que que ela não gosta de mim será que ela é tão importante pra mim? deixa pra lá entende? é então é ah ou se ela não gosta de mim é melhor ela falar assim ó, eu não gosto de você porque porque não eu vou perguntar pra ela porque porque devem ter muitas pessoas que não gostam de mim como tem tem bastante gente que eu sei que gosta de mim e tem uns que falam que gostam de mim e eu não sei se gostam de mim tem uns que falam que que você acha que não gosta de você mas gostam e te admiram te respeitam é é mais assim poder gostar ou não gostar tudo bem mas respeitar é só respeitar já tá ótimo mas isso vem você não pode cobrar de ninguém depende de cada um depende de cada um o o Cláudio suas redes sociais aí você quer divulgar pro pessoal te seguir aí quero eu já nem acho que é cláudio micheleti1 cláudio micheleti1 e é uma vergonha eu não tenho não posta direto mas tá lá eu tenho assim no youtube eu não não tenho conta mas você tá no instagram só no instagram no facebook eu tenho alguma no facebook eu tenho também é cláudio micheleti procurar não usa muito ativamente não muito ativo não mas reposta o que os alunos vão postando também a maioria é isso né pessoal olha só você tocando também tá respaldo em duas orquestras dando um monte de aula fazendo não dá tempo de ir é e é o reconhecimento dos alunos é mais legal do que o reconhecimento ah não isso aqui acho que é melhor eu prefiro é ser muito mais anônimo do que ficar falando pra lá pra cá mas é o que eu gosto é de por exemplo eu coloquei algumas coisas nesse ano legal eu relutava quanto a isso mas eu coloquei até o Brames tem umas cursagens no Brames tem da Sonata tem várias coisas tem algumas aulas que eu dei pra pela Ususp que eu falei algumas coisas de técnica pela Ususp quando eu tava na pandemia né dá pro pessoal te seguir lá eu vou começar eu vou começar e vão lá então e posta lá que vocês viram aqui no Dicas Provelenistas ok Cláudio obrigado muito obrigado um prazer enorme aí e espero que tenha acrescentado bastante coisa aí pro pessoal que tá assistindo eu espero ter e vamos numa próxima a gente conta mais uns causos aí é que os causos não foram né não contamos tanto não vamos fazer um só de causos é então vamos pôr causos vai lembrando aí vai guardando é lá no experimental eu vou no intervalo aí os caras vêm assim ô ô conta aqui é é bem legal é bem legal o pessoal já sabe valeu é bem legal Obrigado.